Oi, meus chuchuzinhos caramelados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Posso Manda Áudio, o seu podcast favorito pra se atualizar dos dentes fracassados que os famosos já tiveram. E pra lembrar também você, que acredita que aquela reação de foguinho no Instagram é uma demonstração de afeto, calma! Você não tá sozinho nesse grande mundo da humilhação amorosa. E o áudio de hoje tá só, amor, o supra-sumo da humilhação, mas com uma pitada de superação, que é o que o povo brasileiro gosta. Afinal de contas, só o brasileiro sabe o verdadeiro medo de ser humilhado quando o carro de telemensagem para na sua rua e você escuta um Valdirene, sabe quem mandou essa telemensagem pra você. E é nesse momento que você agradece a Deus por ser esse ser humano encalhado que criou teia de aranha na boca e não tem ninguém pra te mandar uma desgraça de uma mensagem dessa. Aliás, eu acho que o brasileiro já tá tão lascado, amor, que a frase mais romântica que a gente tem escutado nos últimos tempos é O golpe tá aí, cai quem quer. E a gente continua querendo! Eita, que lambança! Meu convidado de hoje caiu, mas caiu bonito no golpe. Essa história tá tão sofrida que eu acho que até o Valsir Carrasco vai querer pegar o áudio pra transformar na próxima novela das nove. Mas, como os ouvintes do Posso Mandar Áudio merecem ouvir esses perrengues em primeira mão, eu espero que vocês se divirtam muito com o áudio desse homem, que é o mais amado do Brasil! Gil do Vigor! Então, gente, olha, teve um deito meu que deu muito errado, então vou falar aqui pra vocês. Posso mandar áudio? Ai, minha gente! Ai, Brasil! O nome do episódio é... Os Humilhados Serão Humilhados. Eu vou falar o nome do povo, que não é de verdade, entendeu? Pra depois o povo não me dar os bailes, tá? Como o povo vai dar baile, né? Vou criar aqui os nomes, certo? Os nomes são fictícios, mas a história é 100% real. O povo vai dar baile! Olha, Gil, que gentleman, menina. No jogo da Discordia não sobrava um. Mas fora da casa não quer expor ninguém. Ai, que maravilhoso! Sabe o que é isso? É media training. O pessoal sabe quanto vale um processo depois que fica famoso. Mas vai, vai, vai. Então, tem um lugar em Recife chamado Boa Vista, né? Que a gente ia toda semana, toda sexta-feira, pra poder conhecer. Tinha muita gente da comunidade LGBTQIA+. E aí, eu queria dar um beijinho, fazer minha cachorrada, desde jovem, né? Que não sou obrigada a nada. Só que o povo ainda me arredesci. Eu ia com uma amiga chamada Júlia. E a gente ia pra Boa Vista pra poder o quê? Pra poder o quê? Fugir do agiota? Ia azarar, né? Ah, tá. Não, desculpa. É minha amiga Mairão que usava essas desculpas. Mas continua, Gil, continua. Eu queria os boys, ela queria as meninas e dava aquele truque. A gente era truqueosos. Então, como a gente era pobre, né? Tem alguns barzinhos, a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente só ia com a passagem dele, com a passagem de volta. A gente ia. Ministro da Economia, Gil do Vigor, acaba de anunciar a Bolsa Truqueosos. Um auxílio de mil estalecas pra você, jovem, que está na Pindaíba, poder fazer o seu rolezinho mostrando todo o seu tchaque-tchaque por aí. Gil do Vigor, transformando o Brasil em um país vigoroso. Ele é maravilhoso. Vai, vai. Tô ansiosa. Sentava e não fazia nada. Você levantava e ia embora, né? No máximo, a gente comprava uma água, porque a gente inteirava. Eu pagava metade da água, metade da água. Era o que dava pra hoje. E a mucha honra, tchan, tchan, tchan. Gil do Bairro, eu sou. Meu Deus do céu. Essa aqui é a história da Maria do Bairro. Vamos vender esse áudio pro pessoal do México? Desculpa, Valcer Carrasco. Vai ser uma outra novela. Nisso, eu conheci um boy maravilhoso, né? É ele. O nome dele é Antônio. Antônio maravilhoso, feictício, né? Então, Antônio. Eu conheci Antônio. Aquela coisa toda. Gente fina, parará, parará. Na minha cabeça, né? O deus grego me apaixona. Eu já queria conhecer, queria namorar, queria tudo isso. Oh, meu Deus. Será mesmo que Antônio, fictício Augusto, é o verdadeiro amor da vida de Gil do Vigor? Descubra no próximo episódio de Parará, Parará o do Amor. Como minha família não sabia da minha sexualidade, o que é que eu fiz? Eu fiz assim, não, beleza. Minha filha não sabe, eu preciso encontrar Antônio na casa de uma outra pessoa. Eu fiquei pensando quem seria. Aí eu pensei no amigo meu, Carlos. Falei, Carlos, a gente pode? Eu posso ir na tua casa, que eu tô conhecendo um menino, parará, parará, parará. Pode. Então, eu marquei com Antônio pra gente ficar, né? Dar um beijinho, parará, parará. Que fosse na casa de quem? Na casa do meu amigo, né? Porque Carlos era gente boa, gente fina e tal. Inclusive, é que me introduziu muitas coisas, me ensinou muitas coisas. Ela era um grande amigo. Ele introduziu muita coisa? É, a quinta série baixou aqui, amor. Pera aí, parará, parará, parará. Muitas vezes ele fala parará, parará também. E nisso, eu, atabacaiado, chamei quem? Chamei um outro amigo meu, Pedro, pra Pedro ir lá e tá com a gente. Falei, ah, eu tô levando um crush meu, parará, parará. Então, fomos eu, Antônio, a minha amiga, né? Pra casa de quem? Pra casa desse meu grande amigo Carlos. E chamei também Pedro pra estar lá com a gente. E nisso, a gente chegou lá, sentou parará, parará. É muito parará, parará. Eu não sei se eu tô prestando atenção na história, mas pera aí. Todo mundo tem um amigo como o Pedro, né? Que já revela há tanto tempo, coitado, que a Companhia de Luz já desistiu até de cobrar a conta dele. Eu queria um date, então eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Então, a gente foi lá, falei, na casa do amigo meu, a gente andou com sua moléstia. Ficava cansado já, querendo desistir, até chegar na casa desse meu amigo. A gente entrou, sentou, começou a conversar. Você, meu amigo e minha amiga, que tá escutando essa mensagem, que anda quilômetros pra ter um date com um boyzinho que só viu uma vez. Pensa positivo. Tudo isso já foi uma prova de resistência na vida de um grande ícone. Assim como o Gil do Vigor. Ou você só tá lascado mesmo? Esse meu amigo, né, que é o Carlos, ele tinha uma vida melhorzinha. Então, comprou o quê? Comprou um negócio pra gente comer. Nada muito caro, né? Porque a vida do cliente nosso não era fácil. Então, a gente lançou, não sei o que, não sei o que. Aqui era aquela conversa toda. Viu aí? E seus amigos o quê? Negando um copo d'água? Quando vocês vão na casa deles? Amor. Como diz Nani People. Um copo d'água e um boquê. Não se nega a ninguém. Deixa pra lá. Eu amo. Beijo, Nani. Isso é maravilhosa. Manda áudio, inclusive, pra nós. Continua o áudio do Gil. Vai, diretor. Vai, vai. Só que nisso, eu percebi que o boy já não tava mais conversando comigo. Começou a conversar com o meu amigo Pedro. E era conversar pra lá, conversar pra cá. E troca de número pra cá, número pra lá. Eu não era muito sumendo e falava assim. Ah, não. Gente, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eles não vão ficar, né? O quê? Não, mas eu pensaria a mesma coisa. O que que tem, né? O amigo da gente tá enfiando a língua nas amígdalas do nosso crush. Ei, ei. O que que tem? Se eles postaram uma foto na internet com a frase, hashtag amor eterno, casa comigo, te amo pra sempre, adoro aquela sua cueca cavada de oncinha. Não, gente. Amizade. Amizade é sobre isso, sim. E nisso ficou lá o meu boy com o meu amigo. Troca, 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 troca. Conversa vai, conversa vem. Número vai, número vem. Aquele negócio. E eu falava assim, meu pai, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Não, você tá de brincadeira. Gil, por favor, Gil. Fala que você gritou na cara deles. Eu não vim do lixo pra perder pra basculho, não, meu amor. Batendo palma. Você, por favor, continua esse áudio, diretor, que agora eu tô nervosa. Eu quero tirar satisfação com Pedro, Carlos, parará, parará. Não me lembro o nome de todos. É na hora de ir embora. Eu fui dar um beijo. Ele não quis me dar um beijo. Olha, eu senti. Negócio estranho. Terminou a noite aqui, negócio vazio, né? Mais uma noite chega e com ela a depressão. Amou a música daquele que nunca fez tanto sentido. Peguei, liguei pro meu amigo. Falei, amigo, o que é um homem estranho? Aí teve aquele encontro e tal, né? Se deu uns beijinhos, se pegou lá da Boa Vista. Ele veio aqui, nem aqui me beijando, não quis nada, não sei o que. Meu amigo falou, não, amigo, liga não, não sei o que. Nem bonita ele e ela, nem bonita ele e ela e tal. Beleza. Eu amo esse tipo de amigo. Que você fala, amigo, eu tava pegando o Leonardo DiCaprio. Eu tô sofrendo. Não, 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 não. Não fica assim, não. Ele não é tão bonito pessoalmente. Ih, menina, isso aqui é filtro. O olho dele é azul demais. Parece lente, sabe assim? E aquele sorriso? É um dente alinhado branco. Totalmente artificial. Amiga, ele é falso. Ele é todo falso. Se você não é assim com seus amigos, você é um péssimo amigo. Né, isso aqui é seu amigo, Pedro. Nunca mais falou comigo. Passou um tempão. Do nada, Pedro aparece namorando. E adivinha quem? O Satanás. Para, para tudo. Polêmica. Ex-BBB foi trocado por um homem que é amigo fictício. Não me lembro do Carlos ou do Pedro. Parará, parará. Ai, desculpa. Nem sei que palavra é essa. Não sei se pensei em inglês. Não sei se tô meio bêbada. Mas agora ele tá arrependido e ele quer a reconciliação. Será que ele deve aceitar ele de volta? Seria Carlos? Seria Pedro? Seria parará, parará? Bom, não sabemos. Veja no próximo bloco. Eu fiquei com tanta raiva, com tanto do ódio. Eu falei, como assim? Pôs o miserável. Começou a namorar com o meu amigo Pedro. Ficaram, noivaram, casaram. Depois acabaram separando. Mas assim, né? Era pra ser um date comigo. E, na verdade, acabou sendo o date do meu amigo, né? Ai, eu sou Yolanda. Muitos me perguntam como se vingar de um antigo amor assim como o meu cliente Gil do Vigor fez. Magia? Não. Bruxaria? Não, não, não. É muito simples. Primeiro, leve um pé na bunda do seu crush. Segundo, se torne um dos participantes mais amados de todas as edições do BBB. Simples assim. Agora, se vocês são relis mortal, é só depositar na minha conta que, Joe, faço um trabalho pra você. Meu pix é 320159. Então, assim, é o que tem a pausa. Mas, levantei minha cabeça, entrei na academia, malhei, malhei, dei a volta pra cima e eu, de você. Meu Deus, eu não entendi. O que foi essa última palavra? O GG, o que que você falou? Peraí, põe de novo, o áudio. Entrei na academia, malhei, malhei, dei a volta pra cima e eu, de você. Meu Deus, é um cansaço depois de uma prova de resistência. Eu não sei, Brasil, me deixa ficar. O que que ele tentou falar? Põe ao contrário, diretor. Vai que, de repente, assim, a gente entende. Meu Deus, eu sou veneno, eu sou pra levar ele a melhor, mas... Peraí, gente. Isso foi um pedido de socorro? Meu Deus, quem quiser... Vem alguém aqui em casa me ajudar. O que que quer dizer? O que que é essa palavra? O que que é essa palavra? Ai, eu amei a sua história, Gil. Eu te amo. Eu já falei pra vocês que a história de hoje ia terminar com uma superação. E foi assim, ó. Porque ele malhou, malhou, deu a volta por cima. Aí você... Não teve uma palavra aí que não tem realmente como saber, mas ele é ótimo. Deve ser uma mensagem muito bonita. E, gente, se eu dependesse de dar a volta por cima, malhando... Nossa, minha filha, eu ia acabar dando espaço pro povo passar por cima mesmo. Vai indo na frente, galera. Já, já eu te alcanço. Daqui 20 anos você vai ver. Ah, eu supero. E esse foi mais um episódio do Posso Mandar Áudio, que nos ensinou que devemos ter cuidado em convidar aquele amigo vela, desgraçado, pra um date. Ele pode o quê? Botar fogo na tua história? E aí, assim como a Marcinha fez comigo na sétima série... Também nem lembro direito, mas acho que ela roubou o Gabriel Henrique e aí, enfim... É isso, Marcinha. Do caralho. Ê, Santo André. Mas quem pegar, pegou. Não gosto. Indireta, não gosto. Eu vou evoluindo. Gente, Gil, você é maravilhoso. Obrigada por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham se divertido com o áudio do Gil, que não rendeu com esse boy, mas hoje, amor, em compensação, ele pode escolher qualquer boy. Mas assim, passando o dedo pro lado, amor, como se ele fosse pedir comida por aplicativo. Porque ele é maravilhoso! Se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo vela, que tá doido pra furar o teu olho, pra ele já ficar ligado. E não esquece que semana que vem tem mais um episódio do Posso Mandar Áudio. Enquanto isso, corre no G-Show, ou no Globoplay, ou em qualquer plataforma de áudio, pra escutar os outros episódios do meu podcast. E até semana que vem, lindôcios! Tchaquicha! Tchaquicha! Ai, gente! O Gil tá solteiro? Que é a pessoa perfeita pra chamar, pra fazer cachorrada, não é? É animado, fervido. É vez, é vez... Não sei, eu ia fazer um outro elogio, mas eu lembrei daquela palavra. É, não consigo esquecer! O que ele quis dizer? É porque se fosse um pedido de socorro, a gente tá demorando pra ajudar, né? É, não consigo esquecer!